Salve, salve molecada, que bom que você clicou no meu vídeo, pra você se inscrever no canal, pra você não... O que que você acha de você se inscrever no canal? E aí, o que que você acha, hã? Dá pra ver, mano, que tem uma caveirinha verde? Mandei a lock nova, mandei a lock nova. Manda a lock pra mim, pra mim deixar o gago aí. Eu não tenho carro, não tenho carro. Galera, eu não tô prestando muita atenção no comentário, que é aquele momento que os ADM banem todo mundo. Aí, quando eu limpar o chat, eu olho de novo, sabe? Eu não ligo de ficar com uma pessoa comentando no chat, não, mano. Mas que comente coisa boa, filho. Prefiro ter... Cinco pessoas comentando coisa boa, do que mil pessoas comentando bosta. Não tô aqui pra agradar vocês, não, mano. Tô aqui pra me divertir, velho. E eu já falei sobre isso já uma par de vezes. Uma hora eu vomitar, vai ter hora que não, mano. Mas foda-se, velho. Fica aqui fazendo, agradando o hater, mas fô, mano, fuma. O moleque tá muito vagabundo, hein? Tá parecendo pai, car... Porra é essa? Puta que pariu. Aí, vou... E esse moleque aí, parece o Ronald McDonald, cabelo rosa? Ah, eu tô... Mas não pergunto do Arraja, não quer que barra, ela fala assim comigo. Pô, irmão, desculpa, caralho. Não sabia que o bagulho é... Caralho, irmão. Toma ele atajado, hein, pô. Foi mal, pai. Toma ele atajado, é. Cê é louco. Desculpa aí. Cair ali, não deixa eu falar não. Iiii... Licença pra chegar. Sai daí. Iiii, licença sua porra. Ele esqueceu de colocar o cinto, hein? Ele esqueceu, velho. Esse boagem é foda. É de fuder, né? Puta que pariu. Normal. É. Parece eu. Aí, vou ter que ir ali, ô... Ô, Sussu, cê vai comigo, Sussu? Vou contigo, vou dar uma foto, não. Brincadeira, pera aí. Não foi nada, pera aí. É, nós foi. Eu tenho que farmar, como... Hoje é meu último dia, o patrão mandou trabalhar pra caralho. Hum. Oi. É a última, fechou? Dois a dois. Fechou, fechou. É, aí cê escolhe o carro aí que cê quer ir. Mano, é só meu pneu estourou, velho. Eu só continuei porque estourou de um jeito ridículo, mano. Não, mas estourou, mas tu ganhou. Quer de Ferrari? Não, tá de boa. Quer de Ferrari? Não, tá de boa, mano. Depois a gente continua, amanhã a gente faz a última. Fechou, amanhã. É, nós estamos juntos, rapaziada. Prazerzão aí. Ó, valeu, valeu. Falou. Ô, filanato. O que tá aí, ô, carneiro? O seu amor tá vindo? Ó, chama aí, velho. Vocês querem ficar comentando bosta? Beleza, vou dar espaço pra vocês comentar bosta. Vou dar espaço aí pra vocês comentar bosta. Dá espaço aí pra vocês comentar bosta. Mano, pô. Sou pago pra turar criança não, mano. Ficar aqui agradando o hater, vai tomar no cú. Não faço live mais. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Meu Deus, mano. Calma aí, moleque. Cadê o pneu, Fabrício? Quer que eu vou com você, pai? Deixa ele curicinho. Eu vou com você, eu não fico falando. Ah, como é? Vai, Gaguinho, vai lá, Gaguinho. Eu nem falei dessa. O cara tá... Moleque, eu fui trocar a música. O cara tá tentando fazer. Cadê o pneu? Cadê o pneu? Puta que pariu. Aguenta. Tá dentro do caixão, pia. Já é. Ah, merda, mano. Puta que pariu. Estourou, estourou, estourou. Já era, Churupi. É, você perdeu. Dois a... Um a um. Dois a um, mano. Um a um. Bora, bora, bora. Vamos aí, ó. Ó, ó. Fechei ele de... De BM de novo. E depois ele vai com... Meu Deus do céu. Pneu, foi de rala. É, não tem como não, mano. Esse cara fala pra caralho. É o Gaguinho, o Gaguinho não vai parar. Ó, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou mutar ele e a gente começa de novo. Na moral, eu não aguento mais. Vai mutar ele. Nossa, vou de novo. Agora sim. Pelo amor de Deus, gaguinho. Agora eu fui, agora eu fui. Não furou, 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 furou. Então perdeu. Perdi um a um, mano. Tá certo. Cara, pelo amor de Deus. Ó, vamos fazer o seguinte. Ó, ó. Traz o GTR aqui, o R34. Ô, Fio, por favor. Carteira de habilitação. CPF. Puta que pai, ó. Matou eu aí, ó. Opa. Aqui, olha lá. E aí? Pô, rala mesmo. O cara não deixa ele em paz, mano. E eu vou na... Moleque, eu tô... Mano, eu juro pra vocês, velho. Eu não consigo me concentrar, velho. Eu vou... Velho. Eu vou passar um esparadapo na boca dele e colocar um lo-fi e a próxima vai ser brilhante. Bora. Você tem que... João. São João. Ih, vai bater. Vai bater, vai bater. Acende a fogueira no meu coração. O balão vai subindo, vai cair, né, garoto? Ô, Flavinha. Oi. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. Ah. São João. Foi não. Não, não, não. Gadão, você também não. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tamanho do bagado. Não, para, dogão, para. Pelo amor de Deus, dogão. São João. Foi reto, micha. Foi reto, foi reto. Foi reto. Botou. Pênis. Toma ali. Pênis. Se ele lá embaixo, lá. Fica aí dormindo, bobo. Meu amigo. Foi nada, dogão. Foi nada. Você viu alguma coisa? Você viu alguma coisa, dogão? Meu Deus do céu, velho. Você é muito dojento. Calma aí, cadê ele? Fugiu?